Oi, mores! Quanto tempo, caro! Como é que vocês estão? Tudo bem aí em casa? Estamos de cabelando, finalmente. Gente, meu cabelo tá podre. Tá, tá podre! Não tive tempo de lavar, então assim, tá precisando de um cuidado esse meu cabelo. Vou gravar hoje cabelando com vocês, testando esse NaturaPlant, complexo de óleos nutritivos, olha só. Peguei, comprei lá com a Cintia Multimarcas, maravilhosa. Diz ela que essa linha lá, tava em catálogo, aí eles tiraram de linha e agora voltou. Então, vou tá testando eles aqui, nós temos o shampoo e o condicionador, apenas tô animada. Deixe o like, se inscreve nesse canal e a riqueza, se você gosta de vídeo de cabelos. Eu tô sempre vindo aqui testando produtinho com vocês, produtinhos baratinhos. Também tem bastante vídeo aqui de produtos baratinhos, acessíveis. Se você gosta de vídeo de cabelo, se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora cuidar das madeixas. Não vai ter aplicação porque é shampoo e condicionador. Tá? Mas vamos ler um pouquinho sobre ele. Eu já gostei do shampoo porque ele é um shampoo transparente, ó, tá vendo? Eu amo shampoo transparente porque eu acho que lava muito bem o meu cabelo, né? Aí fala que o shampoo contém óleo de noz pecan, macadâmia e gergelim. Ele promete uma nutrição e brilho, tá? Fala que com forma leve, enriquecida, com complexo de óleos nutritivos. O shampoo brilho e nutrição é indicado para cabelos ásperos e sem brilho. Pois limpa os fios deixando-os prontos para iniciar o tratamento. Então, eu amo shampoo assim. Porque eu lavo meu cabelo, gente, uma vez na semana. Meu cabelo, ele não é um cabelo oleoso. Então, eu lavo ele uma vez na semana. Então, quando eu lavo, eu quero lavar real. Então, por isso que eu gosto de produtos assim que oferecem uma limpeza mais profunda, né? Bom, é isso que fala sobre o shampoo maravilhoso e condicionador. Vamos lá. Com fórmula leve, enriquecida, de complexo de óleos nutritivos, o condicionador brilho e nutrição é indicado para cabelos ásperos e sem brilho é a mesma coisa. Pois nutre os fios deixando-os reparados e macios. Modo de usar. Para obter cabelos condicionados e hidratados após a aplicação do shampoo, espalhe o produto nas mãos e aplique nos cabelos. Evite a raiz. Deslize as mãos no sentido dos fios. Deixe agir por um minuto. Enxágue. Já amei porque eu gosto de coisas rápidas, né? Na verdade, não é nem que eu gosto. Porque eu amo fazer aplicação aqui com vocês. Mas o meu tempo não está mais permitindo, gente. Não está. Eu vou fazer um vídeo aqui atualizando com vocês o que está acontecendo na minha vida. Tá? Comecei a estudar de manhã. Aí eu vou para o estúdio tarde. Fico tarde e noite. Aí tem dia da semana que eu fico no estúdio tarde. E vou para a igreja à noite. Então está uma loucura. Preciso de coisas assim. Prática. Então é isso, tá? Os oferecimentos. A mesma coisa é o condicionador óleo de noz, noz pecan, macadâmia e gergelim. Nutrição e brilho. Então, vamos lá lavar esse cabelo, né? Vou lavar com shampoo umas duas, três vezes. Se eu ver que eu lavo bem na segunda vez, eu não lavo a terceira. Mas se eu ver necessidade, eu lavo mais uma vez, tá bom? E vou deixar a gente aí com o condicionador um minutinho. Vou secar. Cadê meu secador? Vou secar com o meu secador, ó. Eu uso esse secador aqui da Typhi Style. Lindo! E vou fazer chapinha nele, tá? Porque tá frio. Às vezes fica garoando. Então eu tenho que fazer uma chapinha pra segurar mais, né? E então é isso, tá? Na hora de finalizar, nós vamos finalizar hoje. Ó, achei. Vou finalizar com esse olhinho aqui, tá? De patauá. Também da Natura Ecos. Então a nossa rotininha hoje vai ser com o Natura. Tá minha coisa linda. Vou lá lavar. E já volto aqui com vocês pra gente. Pra mostrar como é que ficou meu cabelo. Se eu gostei. Como é que foi na hora da lavagem, tá bom? Fica aí que eu já volto. Pronto. Vou lavar meu cabelo. Já penteei também, desembarassei. Acabei molhado ainda. Ó, algumas considerações. Eu achei que ele deu efeito de nutrição mesmo no meu cabelo, tá? Eu vou estar usando ele na etapa da nutrição, no meu cronograma. O shampoo não é um shampoo que embola o cabelo. Mas ele também não é um shampoo hidratante. Você sente que tem óleo nele, entendeu? Você sente que tem óleo. É um shampoo, gente. É uma linha que eu não indico muito pra quem tem cabelo muito oleoso, não. Tá? Porque o shampoo eu senti nitidamente óleo nele. Então por isso que ele não embaraça o cabelo na hora de lavar. E o condicionador, eu senti que ele não desmaia o cabelo. Mas ele também não deixa o cabelo áspero, sabe? Fica assim, normalzinho. Ó, ele é grossinho assim, ó. O condicionador, tá vendo? Não cai. Tem uma consistência boa. Eu gosto muito de condicionadores assim. Aliás, eu gosto muito dos condicionadores de shampoo do Natura Plant. Porque eles são bem grossos, sabe? Eles fazem quase um papel... O condicionador faz quase um papel de uma máscara. De tão grossa e consistente que é. O shampoo lavou muito bem. Eu lavei o cabelo duas vezes com ele. Mas como ele não tem essa sensação de cabelo áspero. Às vezes eu senti que não lavou direito. Então eu lavei três vezes com o shampoo, tá? Mas ele também é transparentezinho. Também é grossinho, ó. Tá vendo? É um shampoo grosso também. E eu gostei, tá? Vamos ver agora na hora de secar o cabelo. Eu espero que ele não pese no meu cabelo. Mas eu acho que não. Porque meu cabelo não é um cabelo oleoso, né? Então... Por hora eu gostei muito dos dois. Já quero a máscara de hidratação. Porque eu sou a louca. Mas eu acho que o condicionador vai fazer um papel perfeito, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou secar o meu cabelo. Vou escovar. Vou passar chapinha. E volto com ele pronto. Pra gente ver como que ele se comportou. Mas foi muito fácil, tá? O condicionador desembaraçou bem o meu cabelo no chuveiro. Eu também penteei o meu cabelo no chuveiro com uma escova. Passou o condicionador. Deixo o tempinho. E venho desembaraçando as coisas da... Apagou um suraxinho aqui, ó. Pra gravar pra vocês. Sim. Então gostei do condicionador também. Só que ele não desmaia o cabelo, tá? Que na hora de desembaraçar vocês tomam cuidado. Bem, vou secar o meu cabelo e já volto com ele pronto. Vou deixando pra vocês aí. Aliás, deixei pra vocês os valores, né? Do shampoo e do condicionador. Comprei na lojinha da Cintia. Tá? Comprei com ela. Tem bastante coisa em promoção, inclusive, nesse ciclo. Então fica aí a dica. Vou até passar um creminho aqui, ó. Também da Tudo Dia. Que eu adoro. É um creminho bem grosso, ó. É uma manteiga isso daqui, né, gente? É uma manteiga. E é isso, tá? Já começa deixando o like aí. Você que ainda não deixou. Você que chegou por aqui. E esqueceu de deixar o like no coraçãozinho nos comentários. Pode deixar que eu espero, vai. Deixa aí o like cheiroso. E um coraçãozinho lá nos comentários. Vou lá, tá, gente? Vou secar o meu cabelo e já volto. Fica aí. E pronto, mores. Terminei o meu cabelo. E ele tá muito macio, gente. Muito macio, muito brilhoso. Ele tá realmente com textura e efeito de nutrição mesmo, tá? Ó, vou colocar pra tá o ar aqui um pouquinho. Pra poder passar aqui nas pontas. Ele real dá efeito de nutrição, tá? No cabelo. Como eu disse pra vocês, eu só acho que... Quem tem um cabelo muito, muito oleoso, gente... Cuidado aí, tá? Olha as pontas, como é que ficou brilhoso. Não, o cabelo tá assim, uma seda. Muito molinho, muito gostoso, sabe? Não ficou pesado. Não. Eu já fiquei a ficar um pouquinho pesada, mas não ficou. Tá bem gostoso. Ó. Bem brilhoso. Eu adorei, gente. Sério. Amei. Como eu sempre amo, né? Eu amo os produtos da Natura Plant. Acho tudo muito maravilhoso. E um precinho legal, sabe? Até. E é isso. Comenta aí se vocês gostaram, se vocês já estão usando. Já usaram essa linha Olhos Nutritivos, da Natura Plant. Comenta aí pra mim se vocês gostaram. O efeito que deu no cabelo de vocês, tá? Minha amiga. Vai no Instagram. Vou postar uma fotinha por lá também. Pra gente conversar lá nos comentários, tá? Deixa o like cheiroso se gostaram. E é isso. Desculpa a minha cara que tem maquiagem, tá? Gente, hoje é real. Vida é real. Então me desculpem. Mas o meu foco hoje foi o nosso cabelando de hoje com produtos da Natura. Olha que brilho, gente. Maravilhoso. Cíntia, muito obrigada, tá? Esses produtos tem na loja da Cíntia. O link tá aqui embaixo caso vocês queiram comprar, assim como eu. Pra mim foi uma das melhores comprinhas que eu já fiz com a Cíntia. E é um spoiler, né? Das minhas comprinhas que eu vou gravar essa semana da Natura. Eu adorei, Cíntia. E indico demais pra vocês, tá bom? Beijo nesse coração cheiroso. Que a gente se conta no próximo vídeo. Eu tô amando meu cabelo. Ele tá muito gostoso, cara. Beijão e até lá.